Aqui o nosso secretário de mobilidade urbana. Essa intervenção que foi feita aqui, toda a equipe que conduz essa contratação e essa obra junto ao BID, faz parte do projeto de modernização dos corredores de ônibus da cidade. Na verdade, a gente trata com um novo padrão de urbanização dessas áreas. Está incluído no projeto que a gente vai apresentar no mês de abril, de modernização de todo o centro da cidade, que passa pela Oliveira Lima, Praça do Carmo, a cobertura. Tem uma série de medidas, mas aqui especificamente, ligado à mobilidade urbana, são os corredores de ônibus. E esse é o primeiro trecho que a gente entrega para a cidade já tomar conhecimento do novo padrão que a gente vai ter de calçada, um novo padrão de jardim, de acessibilidade, de paisagismo, dos pontos de ônibus, das paradas de ônibus. Esse é o padrão que a gente vai implementar em todos os corredores centrais da cidade. Então, não é nenhuma entrega, não tem placa, não. É só para as pessoas. Como foi a primeira, a gente teve muitos desafios, porque é um conceito novo também que está sendo implementado na cidade. Aqui vem ter uma equipe técnica brilhante. Vem cá, vem cá. Vem ambos. Uma equipe técnica brilhante que cobrou muito a empresa, porque é um padrão internacional, tem um nível de qualidade também, com critérios internacionais. E as empresas nacionais não estão nem acostumadas a fazer com esse padrão que tem aqui. E a gente conseguiu trazer para Santander também esse novo padrão. E agora a gente espalha isso. Saindo daqui, vamos lá para Alfredo Flacker. A obra vai para Alfredo Flacker, continua esse corredor e depois vai para todos os corredores de ônibus do centro, com esse padrão de qualidade, com esse visual e com essa acessibilidade que a gente plantou aqui. O que vai ser todos os corredores de ônibus central da cidade. A gente traz um novo padrão de acessibilidade, novo padrão de calçada. Aqui vocês estão vendo o abrigo de ônibus também com um novo padrão, paisagismo. A gente traz o que tem de melhor no mundo, até porque esse projeto é de recurso do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que fiscaliza essa obra. Então, são critérios novos aí que a gente traz para a cidade, que agora a gente espalha por todo o centro, que faz parte, inclusive, de uma operação urbana de modernização do centro, que a gente vai apresentar no mês de abril. Mas essa parte, que é da mobilidade urbana junto ao BID, já é a primeira fase. Agora a gente vai lá para Alfredo Flacker, depois Siqueira Campos, Luiz Pinto Flacker, todos os corredores do centro vão passar por essa intervenção aqui para ficar melhor em matéria de acessibilidade, mas também, urbanisticamente falando, muito mais bonito e mais inclusivo para as pessoas.